Quero mergulhar, e que bênçãos, quero mergulhar nas profundezas Mergulhe, palavra batismo em grego significa mergulhar Guarde essa letra, porque a missa de hoje, essa é a música Em meu coração, em meu coração, e descobre suas igrejas Em meu coração, é tão lindo Diga! É tão lindo Então sim, queridos, amados, Deus é tão santo Nós que complicamos Quero mergulhar, quero mergulhar nas profundezas E a hora! Amados, Deus é tão lindo A capela Em meu coração, é tão lindo Por quê? Por quê? É tão lindo Tão simples Tão simples Brisa, brisa, leve, doces Santo de Deus São suaves, brisa, leve, doces São suaves, brisa, leve, doces O Senhor, eu peço nesse momento Muitos nem sabem o que é isso Senhor, eu peço o batismo Vem Santo Espírito, essa missa hoje seja de fato Batizado no Santo Espírito Vindo aos origens, Senhor Nós formamos o que? O básico Que Jesus Cristo de fato seja o Senhor da nossa vida Vai quebrando nossos corações Todo medo Toda dúvida, Senhor Toda preocupação Com os futuros Chegaram a marinha Morarão Morarão